A reunião começou logo pela manhã com o auditório Franco Montoro lotado. São representantes de universidades públicas federais, estaduais e municipais e também, claro, estudantes e sindicalistas. O deputado Carlos Néder, do PT, é o coordenador desta frente. Deputado, quais os principais assuntos tratados hoje aqui? O deputado Carlos Janás e eu coordenamos esta frente parlamentar e hoje nós estamos tratando da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Estamos preocupados com o financiamento dessas universidades e institutos de tecnologia e há um prazo muito exíguo para que a Assembleia Legislativa aprove a LDO. Nós pretendemos que na LDO sejam introduzidos mecanismos de financiamento que permitam nós termos uma situação melhor para a expansão das universidades públicas no estado de São Paulo, para que os institutos de tecnologia possam propiciar condições mais adequadas de trabalho e de remuneração para os seus docentes e também para que haja a democratização da gestão no âmbito dessas universidades e institutos. Uma das preocupações diz respeito a aumentar o percentual de vinculação do ICMS com o financiamento das universidades e outra questão do teto de remuneração dos docentes, uma vez que essas universidades vêm perdendo importantes talentos para outros espaços de atuação na medida em que há um corte significativo da remuneração desses docentes. Há a necessidade de apresentação de um projeto de emenda à Constituição do Estado para que a remuneração dos docentes não fique mais vinculada à remuneração do governador e sim dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como já acontece na maioria dos estados da federação. Como é que o senhor avalia o trabalho da frente e as outras discussões até aqui, até agora? Uma frente democrática que tem a participação de reitores, de dirigentes dessas universidades e instituições, participação dos docentes, dos trabalhadores, dos alunos, inclusive da comunidade. É claro que há diferenças na forma de interpretar o que acontece hoje com as universidades públicas no Estado de São Paulo, mas é um diálogo plural, bastante produtivo, que tem possibilitado, inclusive, uma discussão que vai além dos movimentos de greve, de pressão, de tensionamento, mas que a gente possa encontrar o que nos unifica em defesa dessas universidades públicas e a expectativa de que o governo do Estado colabore no financiamento das universidades, sobretudo no que diz respeito ao ingresso de alunos que vêm das escolas públicas de ensino médio e também a permanência desses alunos, porque o que nós observamos é que não adianta ter a política de cotas ou incentivar o ingresso desses alunos que vêm das escolas públicas estaduais sem que haja depois a garantia da sua permanência. E é preciso, então, usar recursos do Tesouro, na medida em que as universidades vêm engraçando praticamente 100% dos seus recursos no pagamento das folhas de salário. Deputado, quais são os próximos passos da frente? Nós pretendemos, após o recesso parlamentar do mês de julho, pautar o debate das universidades federais, na medida em que o governo Temer encaminhou ao Congresso Nacional uma mudança na política de financiamento da educação e da saúde que vai ter fortes reflexos no financiamento das universidades em âmbito estadual. E, além disso, nós queremos pautar o debate também dos hospitais, porque essas universidades contam com hospitais e esses hospitais estão vivendo uma crise de financiamento, de gestão e é preciso, então, que nós tenhamos um momento específico para discutir como é que está se dando a gestão dos hospitais das universidades federais por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e também como estão os hospitais vinculados às universidades estaduais no que diz respeito ao seu financiamento, prestação de serviços, formação de profissionais e vinculação ou não à universidade e ao Poder Executivo. Deputado, obrigada pelas informações. Sérgio, é com você no estúdio.